com a tela preta tá colorida preta tá tudo estranho não consegui enxergar nada é isso daí a gente sabe que resolve né sair então é mas eu saí então ele não resolveu não? vixi então acho que é um rei míssil poxa até que eu to pondo sanguinho meu será que eu não consigo enxergar as portas mano aí você aí ó vem cá ali no meio vem jackbomb também né é vixi vou ter que sair